Record de pilotos e muitas disputas marcaram a segunda etapa da Copa Baiana de Motocross que aconteceu na cidade de Rafael Jambeiro. Um show de adrenalina e pilotagem. Confira! A segunda etapa da Copa Bahia de Motocross em Rafael Jambeiro superou todas as expectativas e bateu o recorde de pilotos com mais de 200 alinhando no gate e mostrando a força do motociclismo no estado da Bahia. Vieram pilotos de vários estados brasileiros, especialmente do Nordeste o que aumentou a competitividade nas 12 categorias da competição que foi considerada uma das maiores e mais disputadas da região. A pista construída no CT Guerreiros da Lama na Fazenda Algodão recebeu para alegria do grande público pilotos da categoria M5 com mais de 50 anos. E como era esperado, o destaque ficou por conta do experiente e grande piloto paraguaio que sempre prestigia as provas no Nordeste. Mas antes do espetáculo começar, os organizadores ofereceram um animado e completo café da manhã para os competidores e suas equipes. Uma grande movimentação se formou no espaço da prova e a emoção foi grande até na solenidade de abertura da competição. Tudo pronto, gate preparado, pilotos alinhados e começaram as disputas da competição que duraram dois dias. Os pilotos enfrentaram uma pista bem travada com algumas boas retas. O que mais dificultou foi a chuva, que deixou o terreno pesado e aumentou as emoções nos obstáculos do traçado. Outra grande atração da 2ª Copa Bahia de Motocross foi a categoria Mirim, com pilotos que são o futuro do esporte na Bahia e no Brasil. Ao final de muitas baterias, o resultado ficou assim. Na categoria MX Master, em 1º Paraguaio, 2º Le MRO e em 3º Marcelo Lopes. Na categoria Mirim B, Atolo Brito foi o 1º, em 2º João Tampinha, seguido por Lucas Paulista. Na categoria MX4, em 1º lugar ficou Quelinho, depois Eduardo Montebelo e em 3º Marcos Panilha. Já na categoria Nacional Pro, 1º lugar ficou para Pinto de Mossoró, em 2º Alex e em 3º Gilbertinho. Na categoria Nacional Open, em 1º Alain Lucena e em 2º Silvio Leite e em 3º Riquinho. Na categoria MX2, o 1º lugar ficou para Atolo Brito, seguido por Pinto Mossoró e em 3º Quinho. Na categoria Nacional 230 cilindradas, 1º lugar foi para Tiago Vaqueiro, seguido de Yuri Moreguinho e em 3º Igor. Na categoria Nacional Amador, 1º lugar para Calbala, seguido de Maharin e em 3º Dimenor. Na categoria MX3, 1º Alain Lucena, 2º Marco Guerra e em 3º Quelinho. Categoria Mirim A, 1º Xuxinha, 2º Dingo Filho, 3º Dingo Neto. Na categoria MX1, 1º lugar para Guigão, 2º Alain Lucena e em 3º Pinto Mossoró. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri